E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News e o site epicbundle.com está disponibilizando diversos games que são pagos, mas que estão grátis aqui nesse site. São 13 games para você ativar na sua conta da Steam. Então é muito simples, você vai acessar essa página, vou deixar o link na descrição para quem quiser pegar os games, aí você vem aqui e escolhe o game que você quer. Então por exemplo, se você quiser aqui esse game, deixa eu ver, esse aqui, Enclave, você clica aqui no link dele, vai abrir uma outra página aqui no Epic Bundle e aqui embaixo tem aqui a opção para você resgatar esse código, desculpa, resgatar o código desse jogo. Então eu clico aqui, vai abrir a página dessa loja, que é dlh.net, aí você tem que criar uma conta nessa página para você poder resgatar esse jogo. Depois que você criou a conta, você vem aqui no seu perfil, é só clicar aqui em cima, Keys, e vai abrir aqui os games que estão disponíveis para você ativar na sua conta Steam. Para ativar é muito simples, por exemplo, você vem aqui, pega o game que você quer, deixa eu pegar um aqui, pode ser esse último aqui, vai abrir a página da Steam, aí você loga aqui na sua conta, aceita o dlh.net, acessar a sua conta, e pronto, automaticamente o game está ativado. Aí tem também games de outros sites, tem aqui da Origin, tem aqui do Indie Gala, aí o processo é parecido, normalmente tem que criar uma conta, ou às vezes já tem a opção lá para você gerar o código na hora, para você pegar e ativar na Steam, na sua conta Steam. Então é isso, vou deixar o link desse site na descrição para quem quiser pegar aí os 13 games. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um youtuber, vale a pena conhecer a Networks Solares, eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também, e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição. Tchau. Tchau. Tchau.